Joana Espadinha tem uma música chamada Pensa Bem, vai ter que fazê-lo agora. Dilema número 1 Um mega produtor francês de jazz que foi teu professor no Conservatório de Amsterdão convida-te para voltares à carreira de jazz porque dá-te uma bolsa de estudo e diz-te, vais voltar aqui mais 4 anos comigo e eu vou ser o teu mentor. Mas para isso vais ter de deixar o teu país, largar a tua carreira atual em Portugal e eventualmente deixar a pop. Aceitas? Não. Esse não foi um grande dilema. Não foi, não é? Porquê? Depois da conversa que já tivemos é mais fácil. Para quem só está a ver o vídeo, pronto, tem que ouvir o podcast. Só se vive uma vez e 4 anos é muito tempo e neste momento se fosse assim o Mark Ronson agora vais dois anos para os Estados Unidos gravar um grande disco de pop certamente queria, mas jazz não estou nesse sítio agora. Dilema número 2 Estás parada num semáforo às 4 da manhã, Joana Espadinha. Não há ninguém à tua volta. Está frio. Está cheio de sono. Vens de um concerto. Só queres chegar a casa. Avanças sem esperar pelo verde. Não, eu sou muito certinha. És? Sou. E depois tenho azar ainda para mais. Já me aconteceu. Vocês nem acreditam. Eu uma vez, a dar os documentos a um polícia, tinha os documentos dentro da carteira, estava uma nota lá dentro, sem querer. E eu passo os documentos à polícia, só que dei um grito em que foi tipo, ai não. Ele percebeu perfeitamente que aquilo tinha sido sem querer, mas ainda ficou a gozar o prato durante 10 minutos. Porque estavas a suborná-lo. Sim. Tome lá 50 euros. Dilema número 3 Vais ao Festival da Canção outra vez e estás sozinha. Vês-te sozinha na cabine de controlo e tens a opção, a possibilidade de alterbares ali os pontos sem ninguém ver, sem ninguém descobrir, dando-te a vitória. Aceitas? Fazes isso? Eu devo ser mesmo uma seca, mas eu não era capaz. Depois, como é que eu dormia à noite? Depois ia sempre saber que... Mas depois és a Eurovisão. Se calhar, sabendo o que é que lhe aconteceu, se calhar mais valia não ir, não é? Mas depois o karma atingia-me e eu tropeçava no palco. Acreditas no karma? Não, mas acredito que a justiça é sempre feita. Ou seja, acredito que mais tarde ou mais cedo as boas ações e as boas intenções compensam.